Braba E tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Desce, estrega uma tua cara Que a menina é brava E você vai Desce, estrega uma tua cara Que a Luísa é brava E você vai Desce, estrega uma tua cara Que a Luísa é brava E você vai Desce, estrega uma tua cara Que a Luísa é brava E você vai, deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10